Música Domingão e nós aqui ó, trabalhando Mas já é domingo? Já, já é domingo já Você me fez lembrar agora de um amigo meu Quem? O seu Zé Quando eu comecei no ramo aqui ele falou pra mim Marcos, quem trabalha na roça não tem dia de semana Todos os dias são iguais E são mesmo Um abraço pra você seu Zé Brincadeiras à parte E nesse domingo de trabalho Aqui na Horta do Agro Nosso Eu colhi ali minhas últimas Beterrabas Deixei até um registro aí pra vocês Vocês lembram dessas beterrabas aqui? Aí ó Hoje, domingo Eu não poderia deixar de registrar isso daí Eu vou colher as últimas Vendemos todas as beterrabas aqui A única assim Que a gente não vendeu Por exemplo ó Deixa eu tentar achar aqui Por exemplo ó Essas miudinhas aqui ó As únicas que não vendemos aqui E mesmo assim Poucas delas Então minha perda com essa beterraba aqui Foi praticamente zero Eu posso dizer pra vocês que foi zero Porque uma perca disso daqui De uma beterrabinha dessa Uma ou outra Meu Beterraba vende bem aqui hein E como a nossa semana foi muito corrida Nossa semana ó Foi muito corrida Tenho que agradecer primeiramente a Deus A minha família e a todos vocês Uma semana boa dessa E aí A gente tá fazendo o teste com o fertilizante O titânio lá né Então sexta-feira passada eu comecei aqui esse teste Essa sexta eu não consegui Por falta de tempo mesmo E hoje eu vim aqui pra isso Pra gente fazer Continuar com o nosso teste do titânio aqui Colocar lá os 20ml A 10 litros d'água E Tacar aqui nessas alfaces crespa E uma alface mimosa ali Que tá vindo muito bem por sinal Como vocês podem ver aí Tá bonito Então Sem perca de tempo Vamos lá Fazer esse Continuar Esse nosso teste Roupa pronta Vamos lá Dá uma chacoalhada E colocar 20ml 20ml do produto Derramado E vamos Preparar Vamos deixar em 10ml Mais ou menos até aqui E aqui dê um balde Um balde e meio Prontinho Agora Vamos aplicar Agora vamos aplicar E aqui dê um balde e meio Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um resumo para vocês, valeu? Um abraço. Canteiro 8.3 ao 9.1. Segunda aplicação, Titânio. É isso aí. 20 ml, 10 litros de água. 20 ml, 10 litros de água.